Nós vamos para a capital agora, para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação da Lorraine França. Lorraine, bom dia para você e quais são as informações aí direto da capital? Oi Ana, bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. No início da semana nós falamos sobre o cancelamento do carnaval de rua de Campo Grande, em virtude aí da chegada da variante Ômicron, uma nova cepa do coronavírus. E outras decisões estão em discussão aqui na capital. Ontem o prefeito Marcos Trades se reuniu com autoridades municipais para discutir a implantação do passaporte da vacina, que exige comprovante de vacinação para que as pessoas possam frequentar estabelecimentos comerciais e também eventos. Mais uma vez a medida foi rejeitada e os locais receberam apenas uma recomendação para que adotem essa regra. Essa é uma medida bastante polêmica em Campo Grande, já gerou inclusive brigas e tumulto na Câmara dos Vereadores em uma audiência pública que aconteceu em outubro. Agora, os estabelecimentos comerciais não terão essa obrigação de exigir o passaporte da vacina, mas a prefeitura anunciou que os eventos que forem da prefeitura, que forem os eventos públicos, eles vão sim exigir esse comprovante de vacinação, viu Ana? Então a população precisa se atentar aí, colocar a vacinação contra a Covid-19 em dia, porque em eventos públicos não será permitida a entrada de pessoas que não estejam vacinadas. Inclusive tem um Natal previsto aqui, um evento público de Natal previsto para ali a véspera de Natal deste ano, e só poderão participar as pessoas que estiverem aí com o comprovante da vacinação. Outros pontos de discussão da reunião desta terça-feira são as fiscalizações que serão feitas na rodoviária e também no aeroporto de Campo Grande para identificar ali possíveis casos positivos de Covid-19. Além do cancelamento do carnaval, também é uma outra medida que Campo Grande adotou, o carnaval de rua de 2022 está cancelado, nós também tivemos aí o cancelamento do Réveillon aqui em Campo Grande. Por enquanto teremos então só o Natal, Réveillon e carnaval nós não teremos por conta ainda da pandemia de Covid-19, viu Ana?